Foi presa na cidade de Luizburgo a mulher suspeita de ter matado o marido com golpes de madeira, manhã, açúcar, os créditos. A prisão foi realizada por meio do cumprimento de um mandado judicial. A gente falou dessa morte há exatos dois anos aqui no Balanço Geral, né? E agora o Lucas Alves tem atualização do caso. Ah, tem muito tempo, demorou. O caso evolui, a gente atualiza, atualiza. Há dois anos eu falei disso aqui. Agora você vai atualizar o caso aí. É atualizar. Fala, Lucas. É isso, Nico. Foi a mando ali da delegada de Polícia Civil, doutora Thaís Orofino, que ela cumpriu esse mandado de prisão preventiva da principal suspeita do assassinato do próprio marido. Vamos relembrar o caso, né? Há um ano e onze meses praticamente aconteceu e nós vamos relembrar agora. Na data dos fatos, em 2022, a suspeita pediu que os vizinhos socorressem o companheiro dela, já que ela tinha agredido ele e ele não respondia mais os comandos dela. Uma pessoa chamou a polícia, que compareceu no local, verificou que a vítima estava deitada na cama com graves ferimentos na cabeça e um intenso sangramento. Ao lado da cama tinha um pedaço de madeira tipo escora com marcas de sangue. A polícia encaminhou a vítima até o hospital César Leite e lá foi constatado o óbito. Aos policiais, a mulher disse, confessou o crime e disse que ela agrediu ele e que antes da agressão eles estavam discutindo e que a discussão teria iniciado por ciúmes. Agora, após todas as investigações, mesmo talvez para alguns um pouco tarde, a mulher foi presa preventivamente e está à disposição da justiça. Eu volto com você, Nico. É, o tempo vai passando, né? A pessoa lá, a turma lá da região de Manhã Sul, né? Deve estar pensando, ah, mas tem tempo já, a justiça não foi feita. Não, gente, tem um procedimento. Mais cedo ou mais tarde vai ter o julgamento. É assim que acontece. Obrigado, viu, Lucas? Obrigado, Lucas.